Olha, a gente tem como elemento central, a gente tem apresentado como proposta... A gente está no período de pré-campanha, então eu tenho que tomar alguns cuidados, porque esse é o momento em que a gente organiza o programa, que a gente organiza a campanha e que a gente começa a discutir, a ouvir e a dialogar com a sociedade sobre isso. E aí, para este processo, nós estamos com o programa em franco, o processo de elaboração, porque a gente está escutando as pessoas, tem outras lideranças chegando e nos apoiando, etc. Mas até aqui a gente tem acumulado uma ideia central, que é o Rio pode e merece muito mais do que tem hoje. De que nós não devemos naturalizar um melhorismozinho aqui e acolar na cidade, como se isso fosse a única coisa possível. O Rio pode ser muito melhor do que é. E isso passa, na nossa opinião, por três grandes eixos. Um primeiro decente é o eixo urbano, o debate de uma revolução urbana necessária no Rio de Janeiro, que não seja olhar a cidade a partir da lógica do mercado, da grana, dos poderosos, de uma cidade que se vende o tempo todo, mas de uma cidade que garante direitos e enfrenta a desigualdade. O Rio de Janeiro tem meio milhão de pessoas passando fome, e as políticas públicas para enfrentar isso são diminutas. Nós não temos políticas efetivas de moradia, a política do enfrentamento para o barateamento do preço do transporte público, ou da integração dos modais, a garantia que as distâncias se encurtem para as pessoas não passarem tanto tempo nos transportes públicos não existem. A questão do debate de trabalho e renda, seja com a lógica de uma política econômica na cidade, que gere emprego e renda, que lide com a questão dos camelôs, não com uma questão de repressão e punição, mas com uma questão de organização, seja que movimenta a economia e que, ao mesmo tempo, garante o trabalho digno e respeita todo mundo que trabalha na cidade, são elementos que, na nossa opinião, podem caminhar, ou, na verdade, podem não, caminharão para uma cidade menos desigual, uma cidade mais justa, mais democrática, etc. Um segundo eixo é o eixo que envolve educação e cultura. Eu sou professor, eu acredito muito na educação como pilar de transformação. Paulo Freire dizia que a escola sozinha não vai mudar o mundo, mas tampouco é possível mudar o mundo sem mudar a escola. Nós precisamos ter uma educação que não seja aquela educação dos projetos inventados de marketing que são impostos aos professores de cima para baixo. É uma escola que respeita os seus educadores, os seus profissionais de educação, valoriza esses profissionais de educação e constrói na própria escola as saídas, porque são os profissionais de educação, é a merendeira, o porteiro, quando tem, porque na maior parte da escola nem tem porteiro, os professores que conhecem a realidade daquela escola e que precisam ter formação, precisam ter respeito, valorização, se sentir dignos, se sentir respeitados pela prefeitura para o seu fazer, para o seu trabalho. Acreditar nos educadores é, na nossa opinião, fundamental. E, claro, isso tudo associado à cultura, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, a figura do articulador cultural e etc. E um terceiro elemento, que é uma verdadeira revolução ecológica e ambiental na cidade do Rio de Janeiro. O colapso climático global é uma realidade presente, atual. Todos os esforços para adaptar a cidade ao caos climático que virá são necessários e urgentes. Não dá para a gente aceitar que instituições importantes como a Rio Águas e a GeoRio, que cuidam das nossas encostas e dos nossos rios, sejam sucateados e não tenham concurso público, não tenham valorização, não tenham equipamento, não tenham respeito há tanto tempo. Esse elemento, que é a questão do que a gente está apresentando, que uma coisa são as saídas estruturais. A atual prefeitura só sabe fazer publicidade, propaganda e cenografia. E não conseguem fazer as coisas de forma transparente, de forma estrutural, que garanta efetivamente a adaptação da cidade. Ao mesmo tempo, nessa questão da revolução ecológica e ambiental que a gente propõe, a cidade do Rio de Janeiro precisa liderar, ter um papel de liderança no debate da questão da transição energética e da transição ecológica. É inadmissível que os ônibus que tenham sido comprados para o BRT sejam ainda a diesel, que a gente não esteja investindo em modais absolutamente menos poluentes, que a gente não esteja investindo numa lógica efetiva de telhados verdes, de águas de reuso, numa perspectiva em garantir a questão da soberania alimentar e hídrica na cidade. O projeto de hortas comunitárias é mais um desses projetos que são interessantes, mas não estão articulados numa rede de compra, de aquisição, e ao mesmo tempo junto com cozinhas solidárias e restaurantes populares que possam combater a fome, garantir esse tipo de situação. E, claro, isso tudo articulado com um baita programa habitacional para garantir moradia digna para as pessoas. Isso, inclusive, ajuda a tirar as pessoas do jugo da milícia e dos grupos armados que muitas vezes operam sobre esses territórios periféricos porque a gente não consegue organizar a cidade do ponto de vista urbano. Então, esses elementos... Ah, bom, não dá para não falar de saúde. Ele está articulado nesse terceiro eixo porque saúde é, sobretudo, promoção da saúde, prevenção e só depois o atendimento à doença. E, de um lado, a gente precisa resolver o problema do acesso às pessoas aos exames e consultas especializadas, fazer a tal da fila do CISREG funcionar. De outro lado, é preciso promoção da saúde no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro se torna uma cidade doente, que promove a doença. Por que não se pensa nesse tipo de situação do cuidado, da questão da própria alimentação saudável? Até minha cachorra está participando aqui nessa história. Eu depois falo da proteção aos animais, Luna. Ela deve estar reclamando que eu não falei nada ainda disso. Mas esses são, por enquanto, os primeiros eixos que a gente está no processo de escuta e tem produzido nesse programa que nós vamos apresentar à cidade a partir de meados de agosto.